Oi, alô! Eu sou a Rosa e pra você que não me conhece, eu vivo aqui em Munique, na Alemanha. Se vocês me conhecem, gente, ajuda aí compartilhando os vídeos do canal, deixando aquele like pra gente finalmente chegar nos 300 mil inscritos, hein? Ultimamente eu tenho postado vídeos todos os dias, experiências, como é a vida na Alemanha, visto, como vim pra cá, fatos e curiosidades, vlogs da minha semana com muitos momentos felizes, no Instagram só mostrando um momento bom, muitas parcerias legais e incríveis que tem acontecido aqui no canal, no Insta, mas tem uma parte no meio disso tudo que eu não tenho mostrado pra vocês. Por isso que é muito importante que você deixe o like nesse vídeo, porque muito provavelmente esse meu vídeo será desmonetizado ou eu receberei muito menos dinheiro por isso, tá certo? E esse é um dos fatos que eu não tenho contado pra vocês, não tenho trago esse tema aqui. Na internet, pra quem não sabe, pra você que mora pelo menos aqui na Alemanha, quando você usa alguma palavra falando sobre vacina, sobre corona, sobre pandemia, lockdown, vocês podem perceber que nos stories, por exemplo, já aparece uma caixa informativa, né? Não somos nós que adicionamos essa caixinha informativa, é o próprio Instagram. No YouTube é a mesma coisa, só de eu ter falado essas palavras aqui, eles já colocam o meu vídeo como não pode ser monetizado ou a monetização vai ser diferente, porque eu estou falando sobre um tema muito sensível que pode misturar os sentimentos das pessoas, podem confundir as pessoas, só por estar falando sobre esse tema. Vou falar, vou dizer pra vocês, acho até uma parte legal, né? Porque realmente tem gente que inventa fake news, que fala lorota, mas por outra parte também quebra a parte da liberdade de expressão, né? A gente não pode falar como a gente se sente, eu não posso nem falar sobre esse tema, porque eu sei que eu vou falar e eu vou ser castigada por isso. Mas enfim, por isso que o teu like é importante nesse vídeo, porque eu não vou receber dinheiro por ele, mas pelo menos eu vou ter o like! E eu queria falar pra vocês que eu tenho tentado muito mostrar pra vocês na internet como é a vida aqui na Alemanha. Tem sido cada dia mais complicado mostrar, porque pra quem não sabe, aqui na Alemanha existem muitas leis, muitas coisas que são proibidas, muitas regras. E uma dessas regras é, por exemplo, eu não posso absolutamente de nenhuma forma mostrar uma outra pessoa no meu vídeo sem a permissão dela. Ou seja, quando eu tô na rua, e eu tô gravando assim, a rua, aí tá passando assim umas pessoas que não podem ser identificadas, né? Porque elas estão muito longe, o meu objetivo não é filmar aquela pessoa, então tudo bem. Mas se eu tô filmando tipo um prédio, e aí vai passar uma pessoa por esse vídeo, ou a pessoa está ali em pé na frente desse vídeo, eu não posso, é proibido. É proibido também filmar dentro de supermercados, dentro de lojas. E se tudo isso já era proibido antes, imagina agora, que eu vou contar pra vocês o que é que tá acontecendo. Sim, nós entramos em lockdown aqui na Alemanha. Se eu não me engano, no mesmo dia que no Brasil, né, muita gente falou isso, ou pelo menos em algumas cidades no Brasil, no dia 13 de março do ano passado. Acho que foi essa data, me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errada. E de lá pra cá, gente, muita coisa... Foi, voltou, foi, voltou. Eu tenho uma ligeira impressão que no verão eles abriram um pouco, eles folgaram um pouco mais, porque a Alemanha é um país muito frio, gente. Agora nós estamos em abril, e desde setembro nós estamos passando por frio, né, que vem o outono, mas o outono já é frio. Vem o inverno, a gente tá na metade de abril, e ainda tá nevando, tá chovendo. Então no verão é o único momento realmente que as pessoas podem assim, respirar, dizer assim, ai, existe vida. Eu devo ter postado algum tempo atrás aqui no canal, ou nessa semana, tá vindo um vídeo sobre cidadezinhas no meio da floresta na Alemanha. Vocês podem perceber, se vocês ainda não assistiram esse vídeo, se assistiram, assiste de novo. Vocês vão perceber um ponto muito importante, é que não tem gente na rua. No frio as pessoas até passeiam no centro da cidade, vão por uma horinha na floresta, mas pelas ruas as pessoas preferem estar dentro de casa. Então no verão realmente é o momento que tá todo mundo lá de fora, se deita assim no jardim, vão pra parques. Por isso eu tenho a impressão que eles abriram, folgaram um pouco, ou talvez não estivesse tão sério o caso como está agora. Eu não quero fazer um vídeo de estatísticas de número, porque eu admito pra vocês que desde o ano passado, com todas as notícias trágicas, eu também tenho notícias trágicas que aconteceram em minha família. Pra quem não sabe, eu perdi uma tia, por causa dessa doença, por causa desse vírus. E muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço... Por essa razão, eu não tenho mais olhado números. E eu não quero falar aqui de números com vocês, porque não quero dar dados, informações erradas. Eu moro aqui em Munique, na Alemanha. As regras que eu sigo, são as regras pra toda a Baviera. Nós estamos há meses, vivendo semana após semana. Vou explicar pra vocês. Agora a gente tá vivendo com números. Se 100 pessoas de 200 mil habitantes... Se eu não me engano, tá gente? Se 100 pessoas de 200 mil habitantes, entre 200 mil habitantes, estiverem infectadas com o vírus, nós temos um determinado número de regras a seguir. Se mais de 200 pessoas estiverem contaminadas, os números mudam. Ou seja, toda sexta-feira, todo mundo que mora aqui na Baviera, se você é brasileiro e não sabia disso, vai saber agora, mas certeza que vocês sabem. Toda sexta-feira, pega o teu celular e olha o número da incidência. Quantas pessoas? Foi abaixo de 100? Se for abaixo de 100, algumas regras ficam mais folgadas. Se for a partir de 100, são outras regras. A partir de 200, é tipo o lockdown mais forte que tem. Neste momento, tá? Essa semana, a partir de hoje, o lockdown está mais forte porque tivemos, na semana passada, a mais de 200. Ou seja, as escolas fecham. As creches, vocês podem ver em todos os lugares. Jardim de infância fecha. Não fecha não, gente. Porque nós cuidamos das crianças onde os pais não têm uma outra possibilidade de deixar o seu filho em segurança enquanto eles trabalham. Então, antigamente, era a regra do sistema relevant, né? Que a sua profissão tinha que ser relevante ao sistema para o seu filho poder visitar a creche ou a escola. Agora não. Agora, se você precisa trabalhar e você não tem uma outra possibilidade de manter o seu filho em segurança enquanto você trabalha, você pode levar para os jardins de infância. Nós temos em um grupo de 23 crianças, 19 crianças cadastradas. Que eu não estou reclamando, mas eles colocam na mídia Ai, tá fechado, tá fechado. Não tá, gente. Eu estou trabalhando igual ao de sempre. Eu não vou falar muito do passado, porque mudou tantas e tantas e tantas e tantas vezes as regras, sabe? Mas as lojas estão fechadas há meses. Abriram, aí você tinha que marcar horário para poder ir para a loja. Algumas lojas você só podia ficar meia hora a uma hora. Depois tinha que ir embora. Teve outro momento também que era para ligar e comprar. E você liga e diz, ai, eu quero isso e isso e isso. Você ia lá e o vendedor te dava a sua sacola e você tinha que ter pago já online. Agora! Agora! Choram as rosas. Você pode marcar um termínio, vai para a loja, chega lá e tem que fazer. Tem que fazer um teste. Tem que fazer o teste na frente da loja. Ah, tá. Comprei um sapato e vou querer ir na loja de roupa. Vale o mesmo? Teste? Não. Você vai ter que fazer o próximo teste da próxima loja. Enfim o negócio no nariz, fez o teste, tudo bem. Entra na loja e comprou a roupa. Ai, me esqueci. Eu tinha que ter comprado uma meia na loja de sapato. Vai voltar na loja de sapato e faz o teste de novo. Qualquer loja que você queira ir, você vai ter que fazer um teste na frente da loja. Não vale o ticket do dia, né? Que normalmente tem algumas idades na Alemanha, que é assim. Você faz o teste no dia e aí com esse teste você pode ir em várias lojas, né? Você mostra o seu teste do dia, ó, negativo, posso entrar. Aqui não. Aqui você vai ter que fazer um teste para todas as lojas. Reabriram as lojas na semana passada com isso. Eu pensei que não ia absolutamente ninguém, porque eu me nego a fazer uma coisa dessas. Enfim, mas é a minha opinião, tá? Por incrível que pareça, eu vi no jornal filas gigantes de pessoas esperando lá para fazer compras felizes da vida. Gente, boa sorte. Vou ser felizes, cara, que eu não tenho coragem de fazer vários testes em um dia só. Coitada do meu nariz, mas enfim. Cinema fechado há séculos. Eu tô olhando assim um pouquinho, gente, que eu tô tentando lembrar as informações, que são muitas e muitas e muitas. É, zoológicos, a mesma coisa. Fechados, mas quando folgaram poucos a regra, tinha que marcar horário do termino. Ah, você pode ir de uma hora da tarde até tal hora. Não sei se tinham horas determinadas, mas creio que sim. E era isso. Museus também fechados. Você não pode fazer nada. Você só pode encontrar também uma pessoa. Uma única pessoa. Tá? Há meses, assim. Passou vários e vários e vários e vários e vários e vários meses assim. Você vai pra um parquinho, você vê uma família inteira. Assim, os pais, a avó e o avô, né? As pessoas ficam assim, olhando, preocupadas. Ai, será que alguém vai me denunciar? Porque a Alemão denuncia pra caramba. Denuncia mesmo. Pode chamar a polícia e aí você vai ter que pagar entre 3 e 5 mil euros, tá? De multa. Porque você está infringindo as regras. E tem que usar também máscara no centro da cidade, na sala de aula. Como é que tá na escola? Uma coisa que tem ferido bastante a minha alma, na verdade. Veio a primeira vez a carta, né? Da escola da minha filha. Você gostaria, sim ou não, que a sua filha fizesse o teste na escola sozinho? Sem a ajuda do professor, sozinho. Algumas escolas, pelo que eu ouvi, é quando a criança mastiga um algodão. Outras crianças na frente do nariz. E o da minha filha é com aquele bastãozinho mesmo, gigante, que tem que enfiar dentro do nariz 2 centímetros. Mas pense que, né? 2 centímetros. Enfiei no teu nariz pra tu ver se 2 centímetros não é grande. Você aceita ou não? É você que escolhe. Escolha. Assinei, vou admitir aqui pra vocês. Gente, eu sei que isso é um assunto muito delicado, que muita gente pensa de um jeito, outras pensam de outro. Mas eu quero que vocês respeitem a minha opinião. Não quero influenciar ninguém a nada. Mas na minha opinião, ao meu ver, eu não gostaria que a minha filha fizesse isso. Então eu assinei que não. Sofia é uma menina muito serelepe. Ela é muito agitada. E eu sempre ficava pensando, imagina a minha pegar esse bastão, enfiar no nariz e enfiar num buraco errado. Não sei. Sério, gente. Ela é um piolinho. Ela pula, 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 pula. Ela cai 350 milhões de vezes no dia. Ela bate mesmo. É assim. Ela é bem serelepe. E eu fiquei muito preocupada disso que não. Não é a professora que faz o teste. É ela mesma e sim mesma. Eu já tentei fazer esse teste em mim mesma. Eu não consegui. Eu não consegui enfiar um negócio lá dentro. Não vou mentir. Não consegui. Por isso que eu prefiro me deixar ser atletada por um médico, por um profissional capacitado. Tá? Eu também sou obrigada a me testar uma, duas vezes na semana. Toda semana tem teste na minha venta, na guela. Eu que posso escolher se eu quero no nariz ou na guela. E aí a minha filha? Eu disse que não. Isso foi na sexta-feira. Entreguei o papel. No sábado, foi no domingo, já saiu. Que agora era obrigatório. Você tinha a possibilidade de deixar o seu filho em casa, caso que você se negasse a isso. Eu preferi que ela fosse pra escola, porque ela aprende muito melhor na escola. E o contato social, né? Que falta muito, há mais de um ano. Então, não tinha o que assinar, né? Era obrigatório. Sofia fez o teste já duas vezes. Ela disse que fez cosquinha, pra minha surpresa, pra minha felicidade. Porque quando ela foi pra escola, eu fiquei muito preocupada. Fui trabalhar com o coração, assim, na mão. Fiquei muito mal. Eu já tava mal há muito tempo. Quem não tá mal, gente? Nesse tempo inteiro, não é verdade? Acontece que eu sei que no Brasil vocês também estão em lockdown. Muita gente fala, mas é muito diferente. Gente, não tem como comparar. É muito, muito diferente, tá? Os dois países têm prós, têm contras. Mas aí, eu vejo que as pessoas vão pra academia e o pessoal usa máscara, tira foto junto. Ah, que esse negócio desse acontecesse, se você postar uma foto, assim, com cinco amigos, todo mundo junto, é capaz de alguém te denunciar e tu ter que pagar uma multa. Sabe? Se vocês não têm prestado atenção, percebido, ninguém aqui na Alemanha tá postando foto com um monte de gente. E se tá, sabe que essa pessoa está infringindo as regras. Infelizmente, é verdade. É isso mesmo. Tem semana que eles folgam, aí pode encontrar duas casas, duas famílias. Pode encontrar agora quatro famílias, seis famílias. Agora só pode encontrar uma pessoa, uma família. Então depende muito também do tempo. E quando a Sofia teve que fazer o teste, foi assim... Foi quando começou... Quando eu comecei a ficar pior, sabe? Quando eu comecei a ver, você tá sendo obrigado a fazer tudo o que eles querem. Eles não deixam furar a orelha aqui da criança. Minha filha ainda não tem furo na orelha, se vocês perceberam. Ela já fez uma vez, mas infeccionou e fechou de novo. Mas até os cinco anos de idade, é proibido furar a orelha da criança. Porque, né? Você não pode perfurar o corpo de uma criança, né? Mexer no corpo dela sem autorização, sem ela poder dizer que quer isso. Mas aí agora, com o teste, ela é obrigada, sim, a fazer isso. Sabe? A violar quase o próprio corpo. Não sou contra o teste, tá, gente? Não é isso. É que eu queria que fosse uma pessoa especializada pra isso. Eu queria que um médico fizesse isso. As crianças vão pra escola, fazem o teste. Mesmo assim, tem que usar máscara e manter distância dos amiguinhos. A escola da Sofia, por exemplo, tá dividindo em dois grupos. São 20 crianças, 10 grupos em um grupo, 10 crianças em um outro grupo. E mesmo com todos com o teste negativo, eles precisam manter distância e usar máscara durante toda a aula, tá? De 8 horas da manhã até meio-dia e 15. Essa semana, como passamos do número 200, Sofia vai ter aula à distância. Que é outra coisa também que eu tô muito esgotada. Todas as mãos que vivem na Alemanha, que tem os seus filhos na escola, vocês sabem como tem sido sofrido isso. E aquela coisa, professora liga, por que tem que fazer isso? Quando você acha que o seu filho tá assim, na melhor. Quando eu penso, nossa, Sofia agora tá bombando. Professora liga, porque não sei o que, ela não pode fazer isso. E aí eu acho que a minha filha é a única que ela vai reprovar. E aí um monte de pais escrevem no grupo do WhatsApp que temos da sala. Escrevem suas preocupações, todos os problemas que eles têm. E eu sei, pelo menos eu me sinto tão mais aliviada, que todas as crianças estão tendo muitas dificuldades. Mas eles têm que fazer teste sem fim. Teste, teste, teste. Não tem aula por semanas. Volta pra escola. As aulas online da Sofia não são aulas. Ela simplesmente recebe várias tarefas durante a semana. E aí eles se veem de manhã, dão bom dia, como vai você, professora. Mostram, né, a tarefa pra professora dar um print. Olha, essa criança fez a tarefa. E tchau. É uma hora por dia. E eu que tenho que ensinar. Eu e o Fábio, né, porque a matemática daqui da Alemanha não se ensina pra Sofia. E nós temos que ensinar tudo pra ela. E no meio disso tudo a gente tem que trabalhar, né? E tá tudo sendo... Ai, gente, tá tudo tão louco. Tão louco. Como eu disse pra vocês, eu tenho visto bastante vídeos do pessoal. Olha, esses influencers fazendo festa. Não porque o Ministério da Saúde garantiu. Nem sei se foi o Ministério da Saúde, gente. Ou se foi alguma coisa que admitiu, não sei o que, da saúde. Fizemos o teste em todo mundo e a gente pode fazer um show. Aí, não sei quantas pessoas saíram de lá infectadas. Mesmo todo mundo com o negativo. Aqui na Alemanha, isso é muito, muito mais ultra power proibido um negócio desse. Assim, se influencers aqui fossem se encontrar com a frequência que os influencers do Brasil se encontram pra gravar vídeo, gravar conteúdo pra vocês, eles tenham tomado um caneco. Porque isso aqui não é possível. Não é possível. A diferença é que aqui na Alemanha existe um controle. O controle é muito, muito forte. A gente sai na rua, você vê vários carros de polícia passando. Tem policiais que param, pessoas nas ruas e perguntam pra onde você tá indo. Ah, tô indo trabalhar. Até nos ônibus eu vi um caso de uma menina que tava no trem. E o policial pediu o papel pra ela, aonde ela trabalhava, quantos minutos ela precisava pra ir pro trabalho, quanto tempo ela ficava lá, quando ela voltava pra casa. O maior controle, gente. E se você furar uma das regras, eu digo pra vocês que é dinheiro pra caramba que você tem que pagar. Então, as pessoas, elas seguem as regras aqui pra não ter que pagar tanto dinheiro. E é tudo muito controlado. Até os vizinhos, periquito pra pagar, te denuncia caso eles vejam que você tá fazendo uma coisa errada. E no Brasil, a gente sabe que não existe esse controle. Então, existe um lockdown no Brasil, mas, né, tá todo mundo vivendo o que eu vejo o pessoal fazendo festa de aniversário, sabe? Todo mundo junto, todo mundo junto misturado. Chá revelação, casamento com 150 pessoas. Aqui não tá rolando isso, não. Tem vezes que tá mais folgado e é um casamento, pode ser liberado até 20 pessoas, 50 pessoas. Tem vezes também. Como eu disse, é uma semana após a outra. Mas, a vida aqui acabou, tem um ponto finito. Quero dizer pra vocês que os meios de transportes públicos aqui também são tão cheios e lotados. Pelo menos aqui em Munique, eu vivo em Munique, tá, gente? São tão cheios e lotados como também no Brasil. Muita gente posta, ai, não tem pandemia, ó. Olha o brasileiro dentro do ônibus aqui também, gente. Aqui a gente tem que ir trabalhar. Os ônibus são lotados. Aí eu fico... Eu também fico passada, tipo, meu Deus, eu tô dentro de um trem agora com 150 pessoas. Todo mundo, colatinho, juntinho, de máscara, mas é só um tossique. E aí eu não posso encontrar mais de uma pessoa na minha casa, sabe? Claro que muita coisa é injusta, muita coisa a gente não entende porquê. Mas, no final das contas, melhor seguir as regras, né? Eu não conto pra vocês na internet pelo fato de comentar e ter o resultado que eu não vou... Que eu posso ser bloqueada, meu vídeo pode ser bloqueado, que meu canal não seja monetizado. Por outra parte também, eu acho... Às vezes eu compartilho até isso com vocês, de contar assim, gente... Às vezes, eu não quero falar sobre isso porque tá todo mundo tão mal. Tanta gente já perdeu, tanta gente, sabe? Na família, tanta coisa dando errado, tanta gente perdendo o emprego. Aqui na Alemanha, muita gente também desempregada, tá, gente? Muita mesmo, muitas lojas fechando, falindo. Empresas gigantes, que vocês achavam assim, Nossa, milionários, vão continuar pra sempre abertos, falindo. Empresas de 150 anos fechando. É triste, triste, triste. Também está acontecendo isso aqui. E é tanta coisa ruim, tanta notícia ruim na televisão, na internet. Por que que eu tenho que compartilhar mais coisa ruim, né? Então, por isso que eu sempre tentei. Ai, vamos fazer uma atividade, a gente vai passear pra aquele parquinho, a gente vai pra aquele lugar, pra lugares que não tem muita gente. Comecei agora com um app chamado Girl Caching, não sei se vocês conhecem, Mas é tipo um caça ao tesouro, atividades, coisas pra descobrir, no ar livre. E é uma coisa que eu quero continuar fazendo pra ocupar meu tempo, minha mente. Eu quero começar a fazer esporte, né? Fechar minha diástase ainda. Eu quero tanta coisa, mas eu preciso de forças pra isso. E nos últimos tempos eu tô me sentindo tão deprimida, tão pra baixo, gente. Muito. Parece que eu tô me aprofundando, me jogando dentro de um buraco negro. Porque eu penso, cara, cadê a rosa? Cadê a rosa feliz que anima todo mundo? Que agita todo mundo? Eu continuo alegrando as pessoas, sorrindo. Mas dentro de mim, parece que tem umas correntes, assim, pelo meu corpo, sabe? Eu me sinto tão presa. E eu pensei, cara, vou sentar hoje, eu vou conversar com as pessoas. Como é que vocês estão se sentindo? Também tá difícil aí pra vocês? Escrevam aqui nos comentários, eu quero muito saber. Como eu disse, eu não vou mais torcar muito nesse assunto. Até porque já tem tanta coisa ruim nessa internet. Mas eu queria realmente, hoje, desabafar. Talvez o meu desabafo não seja uma coisa ruim. Seja uma forma de dizer, você não tá sozinho. A gente também, até mesmo na Europa, até mesmo no país chique, que foi a Alemanha, as pessoas também têm sofrido. Agora tá super frio, 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 frio. Tudo fechado. Se tivesse, pelo menos, o dia bonito, você podia ir pra um parquinho, se deitar numa grama, no meio do parque, no meio do nada. Mas chove, neva. E não é aquela neve que você pode brincar na neve. É aquela neve-chuva, sabe? Que cai, que venta, baixa na cara, é frio. Aí você não pode fazer nada, você só fica em casa. Eu tive o meu final de semana, a gente saiu um pouquinho hoje, mas hoje eu passei o dia inteiro em casa, porque não tenho nada pra fazer, não tenho vontade de fazer nada. Não tenho o que fazer nesse frio, sabe? É isso. Eu vou tentar postar coisas legais, eu tô com um projeto, eu tô com uma ideia, na verdade. Não posso dizer que é um projeto, né? Porque não é uma coisa, assim, concreta, trabalhada. É uma ideia de postar atividades infantis, tudo que eu faço de legal no meu dia, compartilhar. Se vocês fizeram uma coisa legal, ah, hoje eu cozinhei uma coisa legal, hoje eu fiz esporte, fiz um yoga, acho que tem uma música legal, posta lá nos stories. Me marca com o arroba, rosa filipovitch nos teus stories, que eu vou adorar compartilhar no meu Insta. Eu vou pedir pras pessoas, eu já pedi algumas vezes, mas eu vou tentar compartilhar com mais frequências. Pedir as pessoas, compartilha o que você tá fazendo de bom nesse dia, vamos animar outras pessoas, eu sei que tá tudo tão difícil, mas quando a gente vê uma coisa engraçada, uma coisa boa, dá uma paz na alma, não dá? Vamos compartilhar junto comigo lá nos stories, escreve aqui nos comentários, se vocês também estão se sentindo assim, o que vocês estão fazendo pra sair dessa, como é que tá a experiência de vocês. É isso, gente. Vocês sabem que o canal aqui é cheio de coisa boa, cheio de coisa legal, mas às vezes a gente tem que dar uma desabafada também, que faz bem. Não quero que as pessoas pensem, nossa, a vida da Rosa é perfeita, ela viaja, só faz coisa boa, e tá tudo bem na Alemanha, tá tudo de boa. Não, a verdade é essa, gente. A verdade é que eu também tô sofrendo muito, muito, muito. A minha família também, minhas duas filhas, né, contato social que... Né, mais de um ano, e essas 10 milhões de regras que não tem fim. O lockdown aqui parece que não tem fim, não tem fim. Vi em vários jornais essa semana, o lockdown sem fim na Alemanha, porque parece que a gente não vai sair nunca mais dessa. Que loucura, né? É isso, gente. Se inscreve aqui no canal se vocês querem saber mais sobre a vida na Alemanha. O próximo vídeo eu prometo que vai ser vídeos legais, informativos, e não vai ser drama não, porque vídeo dramático aqui no canal tem poucas vezes, tá? Prometo. Deixa o like nesse vídeo, e não esquece que é muito importante. Um beijão no coração de todo mundo, muita força, muita fé. Eu espero que tudo isso passe logo pra gente ficar bem de novo, pra nossa saúde mental, né? Pelo bem da nossa saúde mental. Beijão. Auf Wiedersehen.